Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Orações Milagrosas, ouça essa oração com fé e você vai conseguir o que veio buscar. Dia de São Jorge, oração poderosa para andar protegido das ciladas do inimigo. O dia de São Jorge, o santo guerreiro que renunciou a tudo para viver o seu amor a Jesus Cristo. São Jorge tem o poder de te livrar de todo o mal e ajudar a enfrentar as batalhas contra o inimigo. Por isso, se estiver precisando se ver livre do inimigo, peça a São Jorge, ouvindo essa oração. Antes de começar, pedimos que nos ajude. Se ainda não for inscrito, se inscreva, pois assim você estará fazendo parte do nosso grupo de orações e ajudando ele a crescer. Não tem custo nenhum. A inscrição no canal é gratuita e você não perde mais nenhuma oração milagrosa. E deixe o seu like no vídeo. Isso é muito importante para que mais pessoas possam ser ajudadas através das orações milagrosas. E se quiser ver as orações por escrito, acesse o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Então, neste momento, feche os olhos, Deus, respire fundo e ouça. Dia de São Jorge, oração poderosa para andar protegido das ciladas do inimigo. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves, por meio da intercessão de São Jorge, a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo, que anda espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. Nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. Esteja sempre à nossa frente, com o seu escudo, nos defendendo de toda e toda e qualquer manifestação do inimigo. Que nada nem ninguém possa nos atingir. Por Cristo, nosso Senhor. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu. Que nenhum inimigo possa nos atingir. Que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo o que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé. Nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro, São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. Com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora. Que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. Dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé, Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves, por meio da intercessão de São Jorge, a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo, que anda à espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. Nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. Esteja sempre à nossa frente, com o seu escudo, nos defendendo de toda e qualquer manifestação do inimigo. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação. Ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo o que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé. Nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. Com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora. Que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. Dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância, nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves por meio da intercessão de São Jorge a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo que anda espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. Nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental espiritual ou espiritual. que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo o que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé, nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora. que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas e seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves por meio da intercessão de São Jorge a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo que anda espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. é o que é o que é o que é o inimigo. A Céu, nos toda e qualquer manifestação do inimigo, que nada nem ninguém possa nos atingir. Por Cristo nosso Senhor, São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo o que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé. Nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. Com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora, que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves, por meio da intercessão de São Jorge, a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo, que anda à espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. Esteja sempre à nossa frente, com o seu escudo, nos defendendo de toda e qualquer manifestação do inimigo. Que nada nem ninguém possa nos atingir. Por Cristo nosso Senhor. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob Sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo o que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé. Nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os Teus poderes e as Tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a Tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. Com Vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o Teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora. Que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder da Sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o Seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. Dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé, Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé, nós te suplicamos que preserves por meio da intercessão de São Jorge a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo, que anda à espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. Nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. Esteja sempre à nossa frente, com o seu escudo, nos defendendo de toda e qualquer manifestação do inimigo. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele, não nos alcance, e tudo o que nos desejar de ruim, se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé. Nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. Senhor, com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora. Que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas e seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal, e afaste o inimigo da minha vida. Dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves, por meio da intercessão de São Jorge, a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo que anda espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. esteja sempre à nossa frente, com o seu escudo, nos defendendo de toda e qualquer manifestação do inimigo. que nada nem ninguém possa nos atingir. Por Cristo, nosso Senhor. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo o que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé, nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora. Que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas e seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. nós te suplicamos que preserves por meio da intercessão de São Jorge a nossa fé da vacilação e da dúvida para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo que anda espreita de nossas vidas tentando nos fazer mal. Nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual, ou espiritual. Esteja sempre à nossa frente com o Seu escudo, nos defendendo de toda e qualquer manifestação do inimigo. que nada nem ninguém possa nos atingir por Cristo nosso Senhor. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. sob sua proteção que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé, nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. com vós temos toda a proteção que precisamos, pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora, que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que, debaixo das patas e seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso, me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço, abençoado São Jorge, me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. Dai-me coragem e esperança, fortalecei a minha fé. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância, nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves por meio da intercessão de São Jorge a nossa fé, da vacilação e da dúvida, para que possamos te servir com um coração sincero e leal. São Jorge, nosso santo guerreiro, nos defendei do inimigo que anda espreita de nossas vidas, tentando nos fazer mal. Nos proteja de todo e qualquer tipo de ataque, sendo físico, mental ou espiritual. esteja sempre a nossa frente, com o seu escudo, nos defendendo de toda e qualquer manifestação do inimigo. Que nada nem ninguém possa nos atingir. Por Cristo nosso Senhor. São Jorge, soldado, fiel combatente de Deus, que conquistou a vitória da sua salvação, ajuda-nos em nossa luta contra o inimigo e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, que possamos progredir em nossas vidas e obter para nós uma coroa de glória no céu, que nenhum inimigo possa nos atingir, que a maldade encaminhada por ele não nos alcance e tudo que nos desejar de ruim se dissolva sem se achegar a nós. São Jorge, heróico soldado, defensor da fé, restaura também a nossa fé, nos mantenha longe de nossos inimigos e muito perto de nosso Senhor Deus. Obtenha para nós a grande graça de ter coragem para enfrentar as adversidades e proteção contra todo tipo de mal. Poderoso guerreiro São Jorge, usa os teus poderes e as tuas forças para aniquilar todos os ataques do inimigo, para desviar todos os ataques visíveis e invisíveis que tentem lançar a nós e impeça sempre de conseguirem nos prejudicar. São Jorge, lutador, guerreiro, poderoso e glorioso, a tua presença em nossas vidas nos dá força e coragem para prosseguir. com vós temos toda proteção que precisamos pois nada nem ninguém atravessa o teu escudo poderoso. São Jorge, guerreiro de Deus, nos ajude e nos abençoe a partir de agora, que a partir de agora seja sempre nosso fiel protetor contra todas as maldades e ciladas do inimigo. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja o meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas e seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que preciso me ver livre desse inimigo que me atormenta. Peço abençoado São Jorge me liberte de todo o mal e afaste o inimigo da minha vida. Dai-me coragem e esperança fortalecei a minha fé. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.